Opa galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Estamos agora na Avenida Ulisses Montarroio, saindo de Barra de Jangada, indo para o bairro de Candeias. A gente vai percorrer essa avenida aqui até lá embaixo, até ali. Próxima piedade. Beleza? Eu sou Adriano César, esse aqui é o canal Explorando ao Redor. Passando aqui do lado da escola, colégio Felipe Magalhães. Aqui à nossa esquerda também tem outro colégio, lembro que fica lembro o nome dele. Guarque Gusmão. Guarque Gusmão. E vamos lá pela Avenida Ulisses Montarroio, que é a Avenida Comercial. Algumas pessoas chamam da Avenida Comercial. Durante muito tempo chamavam assim. E nesse trecho aqui está o asfalto até relativamente bom. Bom, bom, bom não está não. Tem ainda essas bocas de lobo aí com esses coelhos, né? Com esse desnível gigante. Vamos lá, mais um passeio aqui pelas ruas, os bairros do Jaboatão, os bairros de praia pelo menos. O Jaboatão é super grande aí, o município, né? O Jaboatão fica na região metropolitana do Recife. E vamos seguindo aí na velocidade de cruzeiro. Eu não consigo enxergar esse cruzinho agora. Então, beleza. Vamos lá, ele está cruzando agora a Rua da Árvore de Candias, que é a Rua Professor Francisco Pessoa de Melo. E depois que a gente cruza essa rua parece que o asfalto bom acabou. Já faz meses que esse lado de cá está assim, ó. E aí passou a eleição, o prefeito atual ganhou e abandonou tudo que era obra. Teve nem a hombridade de continuar o que estava fazendo. E parou, parou, viu? E agora, quem sabe daqui a quatro anos ele volta e retoma essas obras de novo. Aqui já tem o asfalto melhorzinho também. A intenção não é essa, não. A intenção não é falar mal do prefeito, não. A intenção não é falar mal do sistema, a intenção é mostrar o que tem e como é que são as coisas aqui. Que lugar perfeito não vai ter em lugar nenhum, né? A gente fala porque a gente fica indignado. Fica indignado que se cada um fizer a sua parte as coisas eram bem melhores. Mas nem o que eles fazem para ganhar e ganham muito bem para isso não conseguem fazer. A gente fica... Vai fazer o quê? Fazer o quê sozinho, né? Porque fazer o quê todo mundo sabe o que tem que fazer. É ir para a rua brigar até os cabacai. Vamos lá. Mais uma obra aqui, ó. E passando aqui do lado da Igreja Católica de Candeiras. Igreja Nossa Senhora da Candelária. Tá vendo aí, ó. Aqui do ladinho, ó. Mostrando aqui. Nem nem para ver direito se não está planta na frente. E vamos lá. Tentar chegar até lá na frente. Lá na... Ali já em piedade. Vamos ver como é que está a estrada daqui para lá. Avenida. Fé legal assim. Desse jeito. A filé dá para chegar lá bem, bem, bem. Outro ponto de referência aqui, ó. Ave do Cabuz. Avenida Ave do Cabuz. A gente vai... Fazer essa... Esse cruzamento aqui da Ave do Cabuz. E continuamos na Ulisses Montarroio. Avenida Comercial Candeiras. Algumas pessoas que estão vindo morar por aqui. Estão acompanhando nossos vídeos. Eu acho super legal isso aí. Espero que eu esteja ajudando. Se vocês tiverem alguma sugestão para colocar aí nos comentários para a gente. Dentro do possível a gente vai tentar atender todo mundo aí. Que tenha sugestões aí que sejam viáveis para a gente fazer. E para quem está vindo para cá morar. Precisado de cá. Piedade, Candeiras ou Barra de Jangada. Sejam bem-vindos. Não é o lugar perfeito, mas é super legal para morar. Eu sempre indico o que eu gosto. O que é bom para mim. Pode não ser para você, mas... Dentro da minha realidade, isso aqui é um lugar legal para morar. Partindo da minha realidade. Essa rua aqui é Santa Lúcia, essa próxima, aqui não tem placa né, fica perdido, é a rua que vai lá para Catamarã, esse cruzamento aqui, a gente pegando aqui à esquerda, desce lá para o Catamarã. Aqui à nossa direita já tem o Recanto Caúcho, uma churrascaria rodízio aí, antiga aqui na região, bem tradicional, super boa de almoçar, super legal de almoçar, faz tempo que eu não vou, eu não sei como é que está o preço agora, mas antes era bem justo, barato nunca é né, mas é justo. E essa aqui é a rua, desculpa, do Extra de Candeias, a rua do Extra de Candeias, essa aqui, pegando aqui à direita para o Extra de Candeias, vou pegar aqui à esquerda para continuar na Ulisses Montarroio. Pegou aqui ó, passou do lado da oficina de moto, de Joel, alugo 920 metros quadrados do terreno, não é lugar para vender mais não, boa aluga. Armazém de esquina aqui, tá legal a placa, armazém comercial Pinheiro. Simbora, seguindo aqui pela Ulisses Montarroio, esse é lá de Barra de Jangada, estava ali já, bem próximo ali ao, bem no início, bem no início mesmo, da Ulisses Montarroio. E essa avenida foi feita assim, cheia de curva, mas na realidade ela é larga, de um canto a outro, de um canto a outro, de um canto a outro, de um muro aqui ó, desse muro de cá, da esquerda, até aquele outro, é uma avenida larga. Lá na Poção de Piedade da Ulisses Montarroio, eles já fizeram uma obra aí, essa parte de jardim que existe aqui, com alguns muros, algumas casas que avançaram, já foi tudo tirado e fizeram uma avenida duplicada. E, essa aqui que a gente vai cruzar agora, é a Rua do Jangadeiro, descendo aqui para a esquerda, vai lá para o Conjunto Dão Hélder, Rua do Jangadeiro. E a partir daqui da Ulisses Montarroio, ela começa a ficar, a probabilidade de alagamento é bem maior. Já para a direita, em direção a Bernadilha de Melha e a Praia, a probabilidade de alagamento é menor ali na Jangadeiro. Aliás, toda essa região aqui ó, quando chove fica cheia d'água, aqui na Ulisses Montarroio. Muita chuva aqui, tudo isso aqui fica cheio d'água. E aqui a gente vai chegando, praticamente no fim da Ulisses Montarroio. Ela segue um pouquinho mais na frente, mas eu pego aqui, porque senão não tem como retornar lá para Candir. E essa região aqui, quando chove, realmente fica alagado, essa região aqui ó. Tem esse centro comercial. Eu vou ver o nome dessa avenida aqui para vocês, infelizmente não tem nome. Isso aqui é Rua Doutor Nessete Varejão. Essa aqui também desce para Dão Hélder, essa aqui é a via que o ônibus passa, é a via que o ônibus segue. Essa aí na frente, ali à esquerda, é a Rua Antônio Campos. Mas, ali para a esquerda, é a rua, é a avenida Ayrton Senna, o final dela. Pronto, Rua Aniceto Varejão. Isso aí, Rua Aniceto Varejão, Rua Doutor Aniceto Varejão, Rua Doutor Aniceto Varejão. Isso mesmo, acertei. Essa aqui agora. Aqui a gente tem o Armazém Coral, aqui a nossa direita. E aí na frente a gente pega já o... Avenida Presidente Kennedy. Seguindo de frente, se ali na Pagmina, na Soberano, Cuba do Sesc. Vamos pegar aqui a nossa direita. Direita. Estamos agora na Avenida Presidente Kennedy, bairro de Candeias. Jaboatão dos Guararapes. Pronto, esse sinal aí na frente é aquela rua do Jangadeira que a gente passou. Esse sinal aí. Se eu pegasse aqui a nossa direita, a gente ia voltar ali para Ulisses Montarroio, por onde a gente passou. Olha aquele painel ali, vocês vão dar para ver legal. No muro, está vendo? Dá para ver. Aquele muro todo pintadinho ali, olha o painel. Tem um artista aí, Luís Amorim. Arte Luís Amorim. O cara é um artista, viu? Várias celebridades aí. O cenário nacional da música. De vez em quando ele faz uma renovação aí dessas caras. Dessa galera. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está vendo aí? As obras de arte. A obra de arte, né? As obras não, a obra de arte. Aqui são várias pinturas. Aqui são várias pinturas. Então foi isso aí, galera. Queria mostrar a vocês. Mais uma volta aqui pelas ruas. O bairro de Candeias já botando os Guararapes Pernambuco. A gente está do lado do Extra de Candeias. Mercado Extra de Candeias. E aqui eu aproveito para me despedir de vocês. Agradecer a todos por terem assistido o vídeo até o final. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu. Fui! 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 Se inscreva. Se inscreva.